Escotismo entrou na minha vida através do meu avô, que veio da Suécia, foi escoteiro no Rio Grande do Sul, se tornou uma tradição na família. Essa é a história de grande parte dos escoteiros espalhados pelo mundo. Jovens e adultos que trazem a paixão pelo escotismo no DNA. E para trocar experiências e tomar decisões que vão afetar a vida de 31 milhões de jovens, representantes de 150 países se reuniram em Curitiba para a 39ª Conferência Escoteira Mundial. É a primeira vez que um evento desse porte é realizado na América do Sul. A ideia é que a partir de ideias mundiais possamos chegar ao nível mais local, que é o grupo escoteiro ali em cada bairro, em cada cidade. E é preciso mesmo se atualizar, afinal os jovens de hoje têm interesses bem diferentes do que os jovens de 100 anos atrás, quando o escotismo foi fundado. O movimento escoteiro tem essencialmente um programa que vai se adaptando com o passar do tempo, justamente para que possa acompanhar a mudança da juventude. O escotismo utiliza essas ferramentas atuais justamente para manter essa motivação da garotada. Mas essencialmente o que as crianças gostam é correr num gramado molhado, se sujar de lama, isso é normal. Há 100 anos atrás ele continua sendo e vai continuar acontecendo assim. O Brasil conta hoje com 70 mil escoteiros. São Paulo é o estado com o maior número de adeptos, seguido do Paraná e Rio Grande do Sul. Jovens que acabam levando para o seu dia a dia valores trazidos pela prática do escotismo. Principalmente a liderança, a coragem, a ética. E isso em muitas áreas profissionais é algo um pouco escasso hoje em dia. Então, no exterior, por exemplo, quando você diz que é escoteiro, o tratamento já muda. As pessoas sabem com que tipo de pessoa elas estão conversando. Nós temos uma missão mundial que é de criar um mundo melhor. E desde então fazemos isso através da educação. Então, no meu caso, na minha formação pessoal, na minha formação profissional, a questão dos valores escoteiros, esses valores estão presentes na minha vida. E a gente entende que ao proporcionar isso para os jovens, podemos sim contribuir para uma sociedade melhor no futuro. É um jovem que entenda desde o começo, que respeite o próximo, que entenda a importância do meio ambiente, que entenda a importância do trabalho em equipe, a responsabilidade, enfim. E respeitar as diferenças também, isso é muito importante hoje em dia. Nós entendemos que no futuro teremos uma sociedade melhor, com pessoas melhor preparadas. Essa é a nossa missão, isso já há mais de 100 anos.